Olá pessoal sejam todos muito bem vindos aqui com vocês ao Mr.Default e trago-vos aqui a análise do jogo Shadow Warrior 2 Bounty Hunt DLC Part 2. Vou deixar o jogo correr ou jogar como normalmente jogam. Peço-vos que deixem o vosso like se for do vosso agrado e subscrevam o canal pessoal. E aí F*** off! F*** off ! F*** off ! Tem tipo f***am e não hottest galera mas. F*** o s**n F*** 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 O que é isso? 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 O que é isso?